Nós estamos aqui na casa da irmã Maria Francisca, nós viemos aqui fazer uma obra, projeto Pão e Salvação e aproveitamos para mostrar aqui as maravilhas desse lugar aqui, o pezinho de mexerica da irmã Maria Francisca, a rocinha de milho ali, lugar muito bonito aqui, isso aqui fica dentro da cidade de Anápolis, para vocês terem uma ideia, muito bacana aqui, o pezinho de tomate aqui da irmã Maria Francisca, viemos aqui fazer o projeto Pão e Salvação, a irmã Maria Francisca é uma pessoa aposentada, que precisa da nossa ajuda, porque não tem como a pessoa viver com uma aposentadoria de mil e cem reais, a gente tem que ajudar, então estamos aqui na casa da serva de Deus, a irmã Maria Francisca é uma benção, já ajudou nós muito lá na nossa igreja, e aqui nós estamos para abençoar essa família também, entrando aqui na casinha da irmã Maria Francisca, ó que casa abençoada, minha esposa ali, a irmã Maria Francisca, que é uma benção, ajudou nós muito lá na nossa igreja, igreja de Filadélfia, a irmã Osório mora em Goiânia, está aqui passeando na casa da irmã Maria Francisca, serva de Deus, 98 anos de idade, ó, né irmã? Né irmão Osório? Graças a Deus! A benção, né? O bom que está funcionando essas casas, eu achei bom demais! Ô glória! Que benção! É muita alegria, irmão, a gente está aqui com esse projeto aqui, que o projeto põe salvação aqui, ó, é, aí, aqui abençoando nossos irmãos, né, graças a Deus! Graças a Deus! Eu só tenho a agradecer a todos que têm nos ajudado nesse projeto, que Deus abençoa ricamente cada um! Amém! Amém! Deus abençoa a todos! Deus abençoa a todos! Amém! A casa do Senhor! Amém! Amém, irmã Osório! Deus abençoa os irmãos, todos os irmãos! Amém!